Noites Cariocas, Belrião, Abel Branco, Abel Ferreira, Altamiro Carrilho, Abel Ferreira, Altamiro, 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 Abel Fer Irrasmado quando quer o samba, não fica vazado, é um desacato quando chega no salão. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir, ainda mais de cavaquinho com o pandeiro e viola na marcação. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir, ainda mais de cavaquinho com o pandeiro e viola na marcação. Brasileiro chegou a todos e cantou, que todo mundo cansava, noite inteira não chegava até o sol raiar, e quando o baile terminou, a turma não se rebolta. Brasileiro abatou, até o velho que já estava emocionado, que dia já acabou. Não vou falar a verdade, só o coração com alguém respeito, quando vi o grande choro eu meti os peitos e deixei o camarada falando sozinho. Poxa e pulei, não se enriquei, até me acabei, e nunca mais esquecerei o tal chorinho brasileiro. É só mais do dia, amor. O brasileiro quando é do choro é entusiasmado, quando fica misturando, quando fica batado, é um do choro quando chega no salão. O brasileiro quando é do choro é entusiasmado, quando fica misturando, quando fica batado, é um do choro quando chega no salão. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir, ainda mais de cavaquinho com o pandeiro e viola na marcação. Não há quem possa resistir quando o chorinho brasileiro faz sentir, ainda mais de cavaquinho com o pandeiro e viola na marcação. Obrigado.